Bom dia, galera! Tudo de bom pra vocês? Eu sou Fábio Viana do canal Pessoas Atuais. Não fica velho porque eu tenho conteúdos de plantas, né? Que aqui tá Feira das Plantas. Tem vídeo de música e de animais, entendeu? Hoje é o nosso vídeo de empresários e vendedores 365. Aqui eu vou deixar dicas pra você levar pro resto da sua vida. Já fiz pra você deixar seu like, né? Que é o que motiva a gente pra esse trabalho chegar até outras pessoas. Eu quero falar pra vocês aqui, o projeto empresário e vendedores 365, é o que eu quero que você tenha sucesso 365 dias na sua vida, principalmente nas vendas, no seu comércio. E hoje vai ser uma dica que eu vou dar pra vocês, que seja também na escola, a qualquer lugar. Tem aquelas coisas que acontecem que é pra gente crescer, tipo aquelas pessoas que é contra nossos projetos, que é contra as nossas ideias, você tem uma ideia nova na sua empresa, o seu sócio não quer, o seu gerente não quer, ou o gerente tem, o dono não quer. É, infelizmente, é assim. O que eu falo pra você? E muitas vezes essas pessoas fazem isso, você pode criar uma ideia e depois uma coisa sua, você fazer aquilo pra você, entendeu, gente? Porque o mundo é assim, às vezes a gente acha que as pessoas que falam tão bonito, que estão resolvendo alguma coisa, não, às vezes a palavra bonita não é sincera, a gente tem que entender isso. E as pessoas que é contra a gente, contra as ideias, contra os projetos, a vez você tá com uma ideia bacana ali, vai desenvolver um projeto na sua empresa, exemplo, ou no ramo de vendas, restaurante, o que for. Sempre tem aquela pessoa, gente, aí tem que ter aquelas reações bovinas, às vezes, né? Porque, cara, infelizmente, a gente pensa que não, mas o mundo real, ele não tem nada a ver com o pessoal fala por aí. Às vezes, em algumas reuniões, o pessoal até me chama de maluco. Já chegou o ponto de eu estar em uma reunião, algumas vezes, a pessoa tá só no celular, eu vou proibir a pessoa de usar celular? Não, isso é uma coisa que tem que usar mesmo, e hoje funciona como documento. Mas já teve vezes que eu tenho que ligar pra pessoa do meu lado, e dizer, se você quer continuar a reunião com o celular, a gente pode fazer assim também. Por quê? As pessoas, às vezes, querem uma coisa na empresa deles, ou que é um milagre, às vezes você faz uma coisa pra agregar mais, aquilo começa sendo sua obrigação, e eu não tô falando aqui pra ninguém ser medíocre, ser acomodado, você sempre tem que fazer mais do que espera de você, certo? Mas não tô falando de trabalhar de graça, que tem gente que acha que é isso. E se você também tem na sua empresa uma pessoa que faz além do que você espera, tem que valorizar essa pessoa. Só que o que eu vejo hoje, as pessoas estão com dificuldade de falar não sei as coisas, finge que sabe sem saber, e quando a pessoa finge que sabe sem fazer, sem saber, desculpa, é infalível. O cara que finge que sabe sem saber, ele fica despreparado pro futuro. Tem pessoas que eu vejo no dia a dia, tem sérias dúvidas, sérios problemas, mas não tem a humildade de falar, cara, eu não sei isso, tem como você me ensinar? Eles disfarçam aquela coisa de não saber por ter um branco. Cara, isso é muito, eu acho muita mediocridade, eu acho que o cara que faz isso não tem cérebro, eu acho que é cérebro de ervilha, né? Meu ponto de vista. Outros querem ensinar os filhos como melhorar na vida, o cara tem 50, 60, o filho tem 10, ele quer que o filho faça o que ele tá fazendo hoje, isso é uma coisa que não vai acontecer. E quando eu falo pessoas atuais, não fica velho, a gente tem que estar sempre atualizando. Eu lembro que um tio meu que estudou, acho que ele fez três faculdades, se não me engano, ele me falava um tal de antilografia que eu nunca sei o que que é esse negócio, ele disse que tinha um diploma disso, então a gente tem que estar sempre atualizando. A questão ali do ponto e vírgula, já... Hoje a gente quase não tá usando, eu sei, na questão de aulas de português, mas por que não tá usando? Porque vai atualizando, o pessoal tá dando mais valor a escrever menos, ter menos coisas pra deixar na escrita, do que usar muita pontuação. E é uma coisa que tá acontecendo, a gente tem que aceitar isso, né? Eu, por exemplo, quem é da década de 2000, 1998, por aí, a gente fazia... a gente escreveu uns cadernos de caligrafia pra melhorar a letra. E hoje a molecada, tipo, de 2010 pra cá, ele digita mais rápido que nós que fizemos esses cursos, então a gente tem que estar sempre atualizando. Esses dias, exemplo, emendando uma coisa ou outra, eu tava em Santa Branca, eu achei uma coisa muito louca ter um orelhão no meio da praça, eu falei, nossa, eu já parei lá, inclusive até fiz um conteúdo sobre isso. Então, cara, a atualização, a moeda do momento, é a comunicação, é você saber lidar com pessoas, nada de meu tempo, da minha época, tudo muda. Eu usei muito, em 2010, um celular que tinha uma tampa que tampava os números, hoje não sei mais mexer com ele, porque atualização, e tem gente que ainda tema que aquilo é um dos melhores, eu não sei. Exemplo, eu tava vendo uma palestra do professor Leandro, um cara bem conhecido também no mundo da filosofia, ele falou que a mãe dele falou que é abacato com sal da diarreia, só que, se a gente for analisar mais aqui no Brasil, que o pessoal come abacato com sal dos outros países, é mais abacato com sal, adivinha? Ela disse que os outros países não sabem que da diarreia, entendeu? Então a gente não pode ter mais, a gente tem que atualizar sempre. Eu desejo você a melhor segunda-feira da sua vida, que você deixe o like no vídeo, se tiver alguma coisa que você concorda ou não, deixe a sua opinião, se quiser vídeo mais relacionado sobre isso, deixe aqui que a gente tá aqui pra isso, né, gente? Tudo de bom pra vocês, atualização sempre, porque a pessoa atual não fica velha, até a próxima, se Deus quiser, viu? Like no vídeo, hein, não esqueça.